Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massu, da aula de hoje é Análise Day Trade. Mais um dia de queda do índice Bovespa. São 10 dias de queda. Então, atenção, pessoal. Mesmo assim, o menino de hoje amanheceu com uma alta forte de manhã, subiu 1.800 pontos, depois caiu 90.500 e agora está mais lateralizado. Nessa movimentação, hoje, deu boas entradas por cruzamento e por pubec, intercalando com algumas armadilhas. Já o dólar, mesmo lateralizado, deu boas entradas de compra e vento. Essa queda não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, principalmente com a queda da China ali pela crise imobiliária. E na dica de hoje vai ser um spoiler bem rápido sobre o indicador, que eu vou falar sobre frequências, tá? Mas a aula completa sobe hoje às 7 horas. Agora é só para você sentir um gostinho desse indicador. Esse vídeo é um oferecimento WowStreetInvest, a maior escola de cursos presenciais de bolso de valor. Agora também com cursos online ao vivo. Aqui na descrição tem as datas e informações sobre os cursos. E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para fazer parte dessa grande família de day trade, ok? E se gostou do vídeo, dá aquele baita joia, aquela curtida para o Japo, para ajudar o canal. Vamos então para as entradas do dia de hoje. Eu começo a aula de hoje com alguns avisos. Principal, amanhã, quarta-feira, troca o código do mini dólar. Vai para a letra V de vitória. Então é WNV23. E hoje, às 7 horas da noite, está subindo uma aula novinha sobre o indicador 2MV Frequências. Que vai ajudar bastante em traçar suporte e resistência automático. E aqui, claro, aquela pitadinha do japonês. Vamos colocar níveis de Fibonacci nas frequências que vai ficar um espetáculo. Estamos aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Vamos dar uma olhada aqui. O preço amanheceu em gap de baixa aqui hoje, de 656 pontos. E aí, ele subiu. Lá da mínima do pavio, até a máxima que ele fez aqui, às 10h10 da manhã, 1.890 pontos. Essa foi a métrica do dia, a movimentação mais importante. Depois o preço veio caindo aqui, e caiu depois aqui, os 1.400 pontos em 1h25. No meio do caminho, ele fez uma correção. Quem traçou o Fibonacci, pegou a retração e pegou essa queda aqui de 1.000 pontos, ok? Depois, rapidamente, ele voltou para a VWAP. Essa é a operação que eu gosto de fazer. E agora, o preço está bem lateralizado, levemente caindo. Então, nesse momento aqui, o preço está ali com uma queda de 0,18, tá? Deixa eu só mudar aqui para o índice Bovespa, que eu falei para vocês na abertura do vídeo, que ele está mais de 10 dias caindo. Está desde aqui do dia 1º de agosto, quer dizer, o mês de agosto inteiro, ele está só quendo os vermelhos em queda aqui. Já caiu quase 5% de queda. Então, atenção, pode ser que o preço venha fazer uma correção, já que está chegando aqui, ó, numa possível região de suporte aqui, né? Opa, deixa eu traçar a linha aqui, né? Ó, está vendo? Aqui, ó, ele segurou, aqui segurou, pode ser que ele segure de novo e volte a subir novamente. Aí vai depender das notícias, é aquela informação que tem que ter. Notícias, mercado americano, SP500, petróleo e minério tem que estar subindo também, para daí o preço voltar a subir. Mas é uma queda longa aqui que está deixando preocupado todo mundo. Vamos dar uma olhada aqui agora no cruzamento de médias, aqui, ó, cruzamento de médias, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, tá? Então, aqui, ó, no mini índice hoje, cruzamento, ó, na abertura teve uma entrada, mas aqui, ó, nessa parte da manhã, que foi aqui das 9 até as 9h40, o preço estava bem agressivo aqui, difícil de operar. Quem conseguiu pegar esse movimento, pegou essa subida. Eu espero aquela volta, né? O problema é que nos 5 minutos deu uma baita armadilha aqui, ó, ele deu esse quino de força, quem entrou vendido, ó, ó, quem entrou afobado tem que esperar romper essa mínima. Quem, quem, é, então você não entrou. Mas quem foi afobado entrou e tomou-lhe um stop homérico aqui. Depois que o preço veio, né, aí deu, sim, uma entrada mais bonita aqui, tá? E aí chegou aqui até a segunda banda, pegou R$122. Mas antes tomou-lhe uma invertida bonita aqui às 10h30 da manhã. Quem foi afobado tomou um stop caro aqui, né? Depois aqui, ó, cruzamento. Pra quem me acompanha, próximo de VWAP não entra, né? Olha, bateu, voltou, quem entrou comprado aqui foi tomar um stop na cara aqui. E agora o preço tá mais lateralizado. Então nos 5 minutos hoje teve uma entrada boa, que foi essa entrada aqui das 10h50 às 11h da manhã. Mas antes teve aqui uma entrada perigosíssima, uma armadilha que quebrou muita gente aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico de 1 minuto, tá? Que o pessoal tem, né, como eu gosto de emoções fortes. E tá operando no minuto aqui, né? Então aqui, ó, já na abertura deu uma entrada de compra aqui, tá? Mas é cruzamento próximo, eu não gosto de operar, tá? Ah, deixa eu mostrar aqui, esqueci de falar aqui também, ó. Que teve uma entrada, é, teve uma entrada aqui por fechamento de gap na abertura também, né? Deu uma entrada boa aqui de manhã. Ok, deixa eu voltar pro minuto aqui então. Então quem pegou a abertura também teve um fechamento de gap hoje de manhã. Aí, ó, teve um cruzamento de venda aqui, ó, próximo da VWAP. Quem pegou aqui um alvo mais curtinho, pegou ali, ó. Curtinho não, pegou 40 pontos, excelente. Quem arriscou o rompimento? Devolveu tudo, tá? E aí depois, ó, o preço veio, daí ele veio, aí sim ele veio a romper. Aí cruzou pra cima aqui, ó, não andou tanto. Deu 30 reais aqui, mas movimento agressivo demais. Aí sim, essa aqui foi melhor, ó, essa aqui foi melhor, né? Ó, cruzamento, espera romper a VWAP pra daí sim entrar vendido aqui, ó. Entrar vendido mais ou menos por aqui, ó, stop. Coloca onde? Coloca acima do cano de referência, 40 reais. E o alvo aqui, na primeira banda, pegou 52 reais nesse movimento aqui. Então, ó, duas entradas boas de vendas aqui, né? E agora o preço, ó, deu um cruzamento de compra aqui, ó. Quem comprou mais ou menos por aqui, não veio até a VWAP. Já chegou a pegar 45 reais, estava bom demais. Quem insistiu, ah, depois ele veio, ó, depois ele veio, bonito. E pegou 47, 74 reais, quer dizer, nessa volta aqui. A volta ele zigue-zagueou um pouquinho demais no gosto, né? E agora deu outra entrada de venda, mas você viu que no minuto ele tá meio truncadão. Então aqui, ó, perdoe Abel e aqui, né, o... Que acho que no dois minutos tava um pouquinho melhor. Deixa eu pegar aqui o dois minutos. O Abel e o... Deixa eu... Ó, no dois minutos tava um pouquinho melhor de operar aqui. Com entradas mais claras do que no minuto, ok? E pra fechar aqui, vamos dar uma olhada aqui no mini índice aqui, ó. No gráfico Renko 5R, tá? Vamos pegar aqui o ondas de choque e a pressão expor pullback. Se tem movimentação longa, tem boas entradas, né? Na parte da manhã aqui, ó. Bem na abertura da manhã, quem pegou alguns pullbacks... Eu não gosto de operar pullback na abertura, mas já mostra que vai ter potencial hoje. Lá pelas 10 da manhã, deu algumas entradas boas aqui, ó, tá? Mas entradas que passou calor, mas deu pra pegar lá em 20, 25 reais. Não foram entradas tão longas, mas conseguiu pegar bons movimentos aqui. Aí na volta também conseguiu pegar aqui, ó. Né, entradas aí de 20, 25 reais aqui. Novamente depois ele continuou essa queda. Então em vários momentos deu boas entradas por pullback hoje aqui, né? Tanto compra como venda, nesses movimentos mais longos, ó. Deu bons movimentos aqui, tá? Não foi aquele movimento mais contínuo, que você consegue pegar várias, 5, 6 entradas, mas pega 3, 4 entradas ali. Erra, erra, erra a última. Mas no final das operações consegue fechar positivo. Então hoje sim, bom de operar pullback aqui, né? No caso aqui do mini índice. Vamos dar uma olhada agora no mini dólar. O mini dólar, ó. Você vê que o mini dólar hoje... O preço também, ó, entre as primeiras bandas aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Amanhecer em gap de alta aqui, não fechou o gap. Deu uma agitada de manhã. De manhã teve notícia às 9 e meia da manhã, né? Aí o preço depois caiu aqui, ó. 34, fez um fundo duplo, um W aqui. Aí subiu. Esse foi o movimento mais importante do dia, ó. 40 pontos aqui em 30 minutos. Bonito demais, né? Aí depois voltou pra VWAP. Demorou um pouquinho mais, mas chegou na VWAP. Lateralizou bem e agora começou a andar de novo. Subiu e desceu aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nos 5 minutos deu boas entradas por cruzamento hoje, hein? Olha aqui, ó. Deu essa entrada de compra aqui, ó. Espera, ó. Deixa eu trazer mais pra cá, ó. Espera romper a VWAP. Entra mais ou menos por aqui, ó. Stop fica mais ou menos nesse quendo de referência. E traz até a primeira banda. 141 reais de cara que já... Esta venda aqui já não foi tão boa. Ele andou bem pouquinho aqui, ó. Andou aqui, ó. Uns 5 pontos. E depois mais, ó. Mais um cruzamento bonito. Espera romper a VWAP. Entra nesse quendo que rompeu. E traz aqui, ó. Mais 115 reais. Stop loss. Estava nessa região. Tá legal. Surfou bem aqui. Pegou duas entradas boas. E agora está dando mais uma venda aqui, ó. Por exemplo. Essa venda aqui, ó. Ele vai cruzar antes da VWAP. Espera romper a VWAP. Para ele entrar vendido, né? Uma entrada mais curta aqui. Vamos dar uma olhada se dá para pegar aqui, ó. 3 pontos, 2 pontos. Até daria para pegar uma venda aqui. Mas para sair na VWAP. Ou espera romper. Depois pega uma nova entrada ali. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 minuto também. No gráfico de 1 minuto. O dólar mais truncadão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Né? Espero o preço. Fez o movimento inicial, ó. Essa venda foi bem melhor aqui no minuto, né? Pegou esse movimento bonito aqui, ó. R$140,00 rapidinho aqui no minuto. Aí no cruzamento da compra. Tem VWAP do meio caminho. Não entrou. Quem entrou tomou no stop. Depois deu uma outra venda aqui, ó. Espera vir o queno de força aqui, ó. Quem quiser entrar antes, tudo bem. Entrou antes, arriscou. E pegou um movimento maior. Quem arrisca é petisca. Quem foi mais cauteloso. Esperou o queno de força ali, ó. Aí pegou R$50,00. Também está excelente. E na volta aqui, ó. Quem comprou aqui. Ah, vou pegar só uma saída mais curtinha aqui. Até VWAP. Pegou mais 40 pila. E depois o preço andou bastante aqui, né? E aí podia ter dado por pullback. Aqui eu pego pullback na média 9. Aqui também conseguiu pegar. Essa venda já foi uma armadilha. Essa compra também. E só nessa outra venda foi dar certa operação aqui. Depois o preço ficou bem lateralizado. Aí já ficou mais ruim de operar. E depois ele se movimentou agora no início da tarde, ó. Dando uma venda aqui. Mas não deu um gatilho claro também. Mas deu algumas entradas por pullback. Então hoje o dólar, apesar desse movimento mais lateralizado, não foi ruim não. Vocês viram que no 5 e no 1 minuto deu algumas entradas intercalando com aquelas armadilhas de sempre lá. Vamos dar uma olhada aqui no RENCO. Até no RENCO, no Modesto, deu entrada aqui hoje, hein? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O RENCO também, ó. Naquele horário aqui, ó. Das 9 e meia. E esse horário das 10 e 15 foi melhor, ó. Deu entradas boas aqui, ó. Entradas aqui, compra na média de 21, ó. De 8 pontos, 7 pontos. Aqui, ó. 6 pontos. Deu 3, 4 entradas boas pra bater sua meta. Ok? Então hoje foi um dia até que, pela movimentação fraca que foi o dólar hoje. Mas ele tá assim já há 3 meses. Então, tá, o pessoal já tá se adaptando a operar com essa pouca movimentação do dólar. E na dica de hoje vai ser bem rapidinha, né? Vai ser o indicador 2, me vê frequência. Que lhe ajuda a mostrar pontos importantes de suporte e resistência. Pontos automáticos, tá? Então, tem vários modos de traçar. Vou mostrar rapidamente aqui, ó. Que eu vou... Porque assim, ó. Hoje, às 7 horas da noite, tá subindo uma aula novinha que eu gravei agora de manhã. Mostrando mais completo esse indicador. Então, eu mostro duas maneiras clássicas de usar esse indicador. E, nas duas maneiras, eu faço adaptações pra nível de Fibonacci. Então, pra quem gosta de Fibonacci. É um prato cheio, ok? Então, é o seguinte. Só pra dar uma olhada aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó. 2BV Frequência. Eu já tô com ela instalada aqui, ó. E olha aqui, né? Ele traça essas linhas aqui, ó. No caso aqui, ó. 0,25, 0,50, 0,76 aqui, ó. E você vê que o preço, ele respeita bem essa... Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Olha aqui, né? Ele traça essas linhas que eu vou explicar depois do vídeo. Depois não, mas olha como ele funciona bem aqui, né? O preço vem respeitar essas regiões aqui, ó. De suporte e resistência. Esse aqui, ó. Onde o preço tem dificuldade de romper, tá? Então, assim, ó. O que é suporte e resistência? Resistência é teto. Suporte é chão. Toda vez que o preço passa por essas linhas horizontais, o preço tem dificuldade de romper. Ele pode romper. Não tô falando que ele não vai romper, mas ele tem dificuldade. E se eu sei dessa informação, é onde eu coloco as minhas entradas e principalmente as minhas saídas. Vai dizer que não funciona bem essa ferramenta aqui, pronta aqui, tá? Olha aqui, ó. E aí nós vamos traçar outras linhas aqui, ó. Vamos pegar um movimento mais forte aqui que teve esses dias, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Olha aqui, né, ó. Então aqui, ó. O preço veio bater lá no 1,61. Depois, ó. Na subida, ele vem testando aqui, ó. Regiando 0,76, 0,50, 0,23, 0%, 0,23. Quer dizer, eu tô usando os níveis de Fibonacci, tá? 0,23, 0,50, 1,61, 261, 127, 141%. Tô usando esses níveis de Fibonacci nessa ferramenta. E funciona muito bem como um ponto importante de suporte e resistência. Ele pega o fechamento do dia anterior pra traçar essas linhas, tá? Então é bem legal essa ferramenta. Então hoje é só um rápido spoiler pra você ficar com gostinho e assistir a aula às 7 horas, né? O indicador frequência que eu vou explicar daí em uma aula mais completa, tá? Vale a pena assistir que eu vou mostrar duas técnicas diferentes de usar esta ferramenta e usando os níveis de Fibonacci. Imperdível! Só pra deixar mais um gostinho aqui, ó. No dia 4 de agosto. Vamos ver se funcionou aqui essas linhas. Olha aqui, ó. Ó. Veio testar o 0,76. Veio testar o 0,50. O 0,50 aqui também, ó. Testou o 0,23. Não rompeu aqui. Aqui passou reto. Deu uma seguradinha no 0,23. Segurou aqui no 0,50. E veio segurar onde? Lá no 1%, no 100%. Na volta, ó. Vem engatando aqui, ó. Engasgando em vários momentos aqui. Tem momentos que ele faz um quendo de força, um marabuzu, que rompe com força. Então pra romper essas regiões tem que ter força, né? Então olha como funciona tão bem. E se eu sei dessas linhas, pontos que o preço tem dificuldade, é onde eu vou entrar. E principalmente vou colocar as minhas saídas da operação. Espero você hoje às 7 horas da noite aqui no canal do YouTube da Wall Street Invest. E pra encerrar o lado de hoje, vamos analisar os mercados internacionais. Começando com o EURSD aqui, ó. Hoje o mercado do EUR... Deixa eu tirar aqui essa... Hoje aqui, ó. O EURSD, ele não andou tanto aqui hoje, ó. Teve notícia às 9h30 da manhã, né? Aí o preço ficou aqui entre o pivô e a primeira linha de pivô, tá? Deu algumas entradas, mas o mercado não estava tão bom de operar não. Deu aqui um topo duplo. Rompeu aqui, deu um alvo mais curtinho aqui. Mas nesse horário bom de operar nas 9h da manhã aqui até as 12h30, poucas oportunidades de compra e venda. Vamos dar uma olhada aqui no Nasdaq. Já o Nasdaq, ó. Olha aqui, eu tracei um canal de baixo aqui, ó, né? O preço zigue-zagueando no canal de baixo, tá? Entradas por pullback aqui, ó, né? E até entradas contra a tendência também, tá? Então, hoje numa tendência mais forte da Nasdaq caindo aqui devido também a essa movimentação da China, né? O S500 também, ó, numa tendência de queda também. Podia entrar por venda por pullback também, né? E agora batendo ali na segunda banda, ó, segurou aqui. Pode ser que venha reverter o preço, ok? Já o ouro, o ouro também mais lateralizado. Teve as notícias das 9h30 da manhã, subiu, rompeu aqui, ó, a linha do pivô, mas já voltou de novo aqui, é, e também não se movimentou tanto aqui hoje o ouro. Já o petróleo Brent, queda fortíssima do petróleo Brent, muito por causa da China, né? Então aqui, ó, petróleo Brent despencando, ó, entradas por pullback de venda, boas entradas, chegou a romper, ó, testou aqui o terceiro pivô, rompeu e virou teto, né? Virou teto aqui, ó, olha como funciona bem, né? Tentou romper o suporte, rompeu, vira resistência. E agora, o preço tá lá embaixo, já fez um fundo duplo. Pode ser que ele venha fazer essa correção depois dessa queda muito forte aqui. Bitcoin também, ó, levemente caindo aqui agora nessa parte da, é, do início da tarde aqui. E o Ethereum também caindo. Vamos dar uma olhada então nos índices do mundo inteiro aqui, ó. Vamos lá, começando pela Europa, que é o índice da Axis da Alemanha caindo 0,86, Reino Unido 1,57, caindo forte, e a França 1,100. Mercado asiático aqui, ó, índice Nikkei 0,56 de alto, acho que o único que tá subindo é o mercado japonês, e Hong Kong caindo 1%. Já o mercado americano, ó, tudo vermelho, Dow Jones 0,86, SP500 0,91 e Nasdaq 0,82, queda forte aqui, tá? Já o mercado de cripto caindo aqui, levemente, 0,10, 0,10, né, Bitcoin e Ethereum. Petróleo Brent, você viu que despencou quase 2%, né, caiu aqui pra 84,61 o barril do petróleo, com isso o Petrobras cai junto, e o ouro, até o ouro caindo 0,38, quer dizer, só o Japão em alto, porque o Japão fechou antes também. Ok, pessoal? Então é sempre importante acompanhar as notícias, informações, tudo pra você ficar atento, pra poder operar com mais segurança o teu mini índice, o teu mini dólar. E fica o convite de novo, hoje às 7 horas, sobe uma aula novinha sobre 2BV Frequência, esse indicador que ajuda bastante em posicionamento automático de suporte e resistência. E é claro, eu vou tacar os níveis de Fibonacci, pra deixar essa ferramenta mais robusta ainda, e mais confiável, ok? Sempre importante que esses indicadores são ferramentas que eu vou usar como ferramenta secundária, nunca como gatilho principal, e sim, mais uma que me ajuda a confirmar a minha entrada por um gatilho mais robusto, no meu caso, pra quem me acompanha, sabe que eu gosto de operar cruzamento de médias ou pullback de médias. Mas daí fica, de acordo com o freguês, usar a sua técnica que você confia, e aí usar essas ferramentas pra ajudar a mais uma confirmar a sua entrada na operação. E se você é novo aqui, e ainda não me conhecia, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias temos vídeos de análise day trade, como esse aqui, às cinco e meia da tarde, e vídeos de conteúdos, né? Hoje, sobe às sete horas, frequência, indicador muito legal, ok? E se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida, aquele joinha pro Massuda. Ajuda bastante a gente aqui, ok? E se quiser ajudar ainda mais, tem um botão Seja Um Membro, e a partir de 4h99 você pode ser membro do canal, e sendo membro tem aulas exclusivas, participa da live, tem sala VIP nas lives, tira dúvida comigo pelo WhatsApp, dá uma olhada lá, vale muito a pena, e também ajuda aqui o canal, ok? Curte esse vídeo, compartilha com o seu amigo que tá perdidão, e deixa no comentário o que você achou do vídeo de hoje e se você operou e foi bem. É importante eu saber como você tá indo nas operações. Um grande abraço e até a próxima aula.